Riqueza espiritual, riqueza físico, riqueza social e hope em mais. Para mais informações, é apenas no 670-9626. Boa tarde que prospera em 7 áreas aqui, escuta o servidor Vitni Marta, toda a razão mais na Rádio Más. Não perdi! E na sombra do céu... O Palabra... Life Changers está apresentado 5 Minutos de um Bíblio com Vitni Marta. Vamos ler o inteiro Bíblio de 465 dias. Mas toda a dia Vitni lo explica um pouco de loco que nos aleza. Se vota me quer da parte de essa aqui, manda-nos um app. Na 670-9626. Para assina vota me por compreender o Bíblio Más Mio. 5 Minutos de um Bíblio com Vitni Marta. Simples. Boa palavra. Tu ou o dia Ribo por telefone. Pôr e o dia Kassou, bom dia, bom dia. Santê, eu vou te... Tchakap, já ga son... Parti... Na 2 esse man. Assim é isso. Mh, mh, mh. Então está net me me... Net, net me me... Esse man está aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. bom amigo com amigas, vai buscar, vai buscar, vamos começar com um período de buscando bom propósito, tópico, propósito e vai ter uma papia mais prática, tocante e tópico aqui para nós possuir mais, também vai buscar bom amigo com amigas, vai ter nossa papia bom propósito pero mais, mais, mais de prática, pero tanto tempo vou buscar, nós temos que começar, nós temos que começar a minha pastora, minha pastora, minha pastora, minha pastora, minha pastora é o Ministério de Life Changes Life Changes, posso te enviar a gente da Puntra, de como te visar, Ministério e não Iglesia Pois é, esse é um teatrinho, 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 mas sim, eu não sabia, segundo a pessoa que acorda aqui com a igreja, então, a igreja que Jesus disse, ele disse a Pedro, que minha igreja que Jesus fez uma igreja, isso significa que tem mais igreja, this é tipo, não sabe? Mas isso significa que agora cada quem está na minha igreja, significa que a igreja é parte do governo de Deus. Como se você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Porque se você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Eu espero que você está na minha igreja. Você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja, isso significa que você está na minha igreja. Eu estou na minha igreja, isso está na minha igreja. Agora estou assustada. Eu vou ficar assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 tá basta ver banco me saca eles se mas é balanta na vez sonho não sei bom nossa papia acaba se manpa sa que sei não tocando de propósito então diz para repassar um certo custo para nós poderem ter mesura de eles já ou então mas bis acaba não sabe papia não sei papia sim papia pero um sistema que vai sim é parte de minha papia ou minha minha pensada prosperidade até me bonita que propósito já ou vou ver esse propósito de mes prosperidade também de dê já bom vamos aqui tem opa desimônia que eu lhe papia dê também para compre entender para compre entender e por meu curso nós não um rato de provérbio nang provérbio nang 18 provérbio nang 18 versículo 16 provérbio nang 18 versículo 16 e diz diz avu regalo de un hindi te habri kaminda p it a hibe dilante de homen nang grandi já dins cierto traducción nang e tabi savo co bota bais sin te come co reina etc etc anto e party de regalo na ingles nante me gift anto porta et un otro unificación o papi na ingles can et te que de mes regalo per influencia e sentimento porta ta otro bose bota studia sin pero un regalo ta alco gubota harña anto en te word quita for de bo un regalo nunca bando mira un end de bisa at tuma na name beck e nota sine kene dios ore donavo un regalo e nota kite beck for bo anto besano se tambe bo tin kumprande e ore e di kong ta tar da tin biar pa bo po hanya regalo pa sombra si e e pensamento ta ko un regalo no po wadu kita of no po wadu tum abeg anto yore mi tin ku tene kwenta kwa regalo e kiyora mi tabae duna pa sombra si mit dune anto mal uso awadu am hasi di regalo e lo duel mi per mi no po kite beck pa etika ya anto dios tambe ta deposita of adeposita regalo nan ding nos ya tu hende ting un dong kemeni regalo gift dong dong ta e traducción pa e saque keni opi vian as kibi regalo din baibel per eta pa pianto di bodong keni gift ta bodong ok tu hende a nasce ku un dong tu hende tu hende tu hende tambbe a nasce ku un propósito jos akreya tu hende ku un propósito keni ni maske kong bom bota sentibo of malu bota sentibo of blanco preto shinichi blau keng keng kubo portar bota na e planeta terra akk ku un propósito keng hende asa kubat sentibo kubo not senti nada nop pasal if bo bont sirbi keng eseta abu su pensamento pero ora dios a kriabu elabisa esaki tabom keng keng dios su kreasyong elabisa esaki tabom keng 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 kualke estado kubo portar sa kubo ting un propósito ok sa tambe din ki estado bota boting dong dimbo boting dong dimbo keng 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 yori tanifika kubo ting kubay disk disk kubri et don na aqui pa sombra lago nos bisa si nos pa jesus jesus ting diferente dong keng ene poha lantain fe morto e poha sana ende e poha libra e poha predicar sana lepra tur kosna et aporasi pero notatur ela asi mesuntanto ya tindi nang las un paribiaso of un biaso ya pero et tinge dong kue epo et tinge diferente dong kue epo husa asina també hende tinge diferente habilidad dong den nang men e empe ame ting habilidad kumita papi mes papi papi mes saludo pa votame den kode na kwartiri di vede mwta papi non papi mes saludo papi damme dus a yori bota bany abu ku vede mta papi vede po skibi buki vede mwta mamaya ribi sa kanta sa kanta sino pero vede po skibi cantica vede po to piano otto de otro habilidad vede po tra electrician vede dreci ergo vede 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 negociante un entrepreneur vede 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 diferente cos diferente cos mi mes a conta no tem ma canza quanto com mi po asi pero no tatur cos kumita rasi of kumita por rasi tan ni kumita rasi nan tubes tambe kumita timbiala rons pisa mi po anjami ku uende te pisami bo sa mi ket tra un kas anto mi ke po man ne si mi po man ne po ples tu mi po sinal jacolai pega blog nala pego mi po man a man h e po yekto pero not to dia lo mi bai hasi saque pero erco to dia mi tase po sombre et tre centrada pa mi tambe i bai de way ora abo tambe bel anto boto yuda pa e programma wato kubri i boto yuda tambe pa mi famiha po come po sinal stase robo tra bo kame ni mita tra mi tase ni ki pa nos po kubri nos gastu nan kubri gastu nan de rádio anto yori pa mi ase otro trabona kubri ting gase pero pa mi papi na rádio pa mi do na les na school na prisong mita se kubri smak si man pasama vai prisong tres dia tre otro tres on to tin yanta patata no mayanta mi bom sabi akirato bo botei ke mendi mita patata clapa bai kaba anto mita contabu sakinan no pa cansabu pero pa opo comprunde ku mitin diverente abilidad mitin diverente don abo tambe tin diferente abilidad bo tin diverente don pero notatur lo bo bai rusa constantemente of mesun tanto anto band di ese notatur don lo gusta tampoco mesun tanto men un ejemplo dispa dun un un ejemplo mi gusta tra co erco et un cos cu mita domina mi mi por se faci pero tin e parte di servizio tin e parte di storing o tin e parte di instalar well e parte di instalar tam mesun erco tam mesun trovo di erco pero ahora voy a instalar mi te dices no ese importa mi por ir algo pero mi es notas si ya para sombra exactamente bom para comundere ma bien mi era que ahora me instalar erco me instalar de 2 3 hora pero ahora mi la otra gente instalar de 1 hora con gente erco o mi te bisa mi no por bai has y tra bo y ont o min m es de perdida onto mi te visto tam me ya mi no gusta e parte ei e e ta un habilidad vos mi por ensalai erco pero entabai toma mucho tempo din je y min nota goza di hase et trabou kame ni abo tambe ting set to kos nan ku botan met ta hase pero bon nota goza di je ora o ene pidibu bin hase bon not lant go em sus mark di bay ase anto ese ta algo ropi importante pa po comprande din don mito spero ku min ta cansano bus nan pero posant ta segnano ropi of apmi apmi pa mi sa un mita pisami ku mita segnano mita si apmi pisami mita segnano yo mita sigi pero si keman yo ri mita sigi tor per yori lo kakum ik wizzet aku bota bai min er aku bote indiferente habilidad bote indiferente dong ja anto wo bote kuk bai kane un un huiswerk mitte do nabo oki af larim pon sin ate huiswer ki huiswer ki bote kuk hase et reki awal ki pa otru simang jarasong bote bai skibi pami tu 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 dong kubating tu habilidad tu talent kubating bote skibi mi potra laba auto et cetera tu kos bote skibi anto bandje kos kubata skibi bote skibi 1 2 3 4 5 6 9 10 ya anto yori bote bai kumisa skibi nan na un volg orde di prioridad of ya no no nan lago suze palawa prioridad bote poni nan de un volg orde kubata mira esakita e cos kumita gusta mas tanto kumani non necesariamente kubata ba si a work of no pero bote bai pone tubo don nan ribadje antayori pero bote bai pone de un orden kumina bota mira kiko mi gusta mas tanto ya kumani ami lo kum mi gusta mas tanto t duna les kumani esayita bing na primer lugar di dos lugar mi gusta mw minta gusta derece erko ya mas kibi derece erko anto den derece menti erko bota wak tambe kiko te derece erko mi mi me durece mi gusta durece y mi gusta ensala pero mita pivra service kla Então, você sabe que é o maior importante de você. Tem uma palavra que o nosso pai diz, eu não escrevi para mim, não me esquece, mas eu não me esqueci, mas eu não me esqueci, mas eu não me esqueci. Mas é um curso que o nosso propósito, é bom, é o que eu escrevi, é, escrevi. Sim, agora eu tenho um propósito nosso mestre papia de dia. Bom, eu escrevi. Tem um bê-bê-pê. E agora eu vou te ver, eu espero que você não goste, mas você não goste, mas você não goste. E assim eu vou te escrever em volta de ordem. Então eu vou te fazer o curso. Agora eu vou te dizer aqui, Banda de dia, eu tenho que voltar a fazer uma ordem, para sombra, eu tenho que determinar qual é a habilidade, qual é a dão aqui, e eu tenho que voltar a fazer uma ordem? Então, com um mlap tenta realmente parceira um дор backdrop, eu não tenho que voltar a fazer nada, eu tenho que voltar a fazer, mas é um pago. Porque eu tenho que fazer com amor, mas contra o pago. Mas, vamos ver, por exemplo, se alguém me sabe, não sei, eu tenho que fazer uma lesão para mim, talvez, muito mais. Antes, eu tenho que fazer com amor. Antes, eu tenho que fazer por nada mais. Mas, para a palavra ergo, ou ensalado, ou direita, eles me disseram, ok, eu vou fazer minha agenda. Antes, eu vou fazer um outro assunto, para que o tempo que eu tenho que fazer, não sei, eu tenho que fazer minha erra. Mas, como eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma atitude de uma abordagem completamente de outro. Quanto eu não quero dizer, eu tenho que fazer minha erra. Porque, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com amor, que eu tenho que fazer, e, você tem que olhar e dizer, ok? Já, vamos escrever um curso mais também. Já, ok. Quando vocês acharem que 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 vocês acharem. Então, agora vocês acharem que 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 Ora, me rece, me dom, onde me acer bom, an que como me pode acer por nada, e rende ta willing, papagabo. Ba, como ele? Ante, ora, un rende ta willing, papagabo, ante, eu rei, po sa, kubo, dom, ta, ei, para. Banda, dia, se, e, também, bom, dom, me, se, ta, asina, skerpi, pa, ora, hende, pensa, riba, erko, me, tu, se, mi, mi, emple, ora, hende, pensa, riba, erko, na, mister, pensa, riba, Whitney, ke, me, di, poku, di, ma, o, hende, bel, mi, riba, ja, sabra, min, no, satra, ja, sabra, ke, me, di, un, ta, un, ta, fa, si, pa, yama, a, yami, pe, re, un, perso, na, bel, mi, ko, ti, ro, pi, ratus, in, bel, mi, anto, el, bismai, vietni, un, perso, na, ki, ti, ro, pi,ende, ro, pi, cliente, or, ki, pero, su, erko, nota, tra, aceitra, aceitra, bu, po, bim, ake, of, la, gu, na, bim, ake, pa, mi, po, sombra, cos, mi, di, o, wos, a, po, quanto, tempo, wo, ti, si, bel, mi, e, si, misa, 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 nos, ting, o, papia, nos, ting, o, papia, pego, o, ma, pensa, ribe, erko, tabo, asina, emeseta, ora, erko, zona, wietni, 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 ke, mendi, ora, tal, ko, zona, tra, menti, bolo, bon, nombor, mese, presenta, ora, laba, menti, auto, ambini, bon, nombor, mese, presenta, anteriore, e, si, tanifika, ku, hende, ta, weling, pa, abo, ha, si, e, tra, bawi, panang, wakum, mandi, ke, mendi, nota, laba, menti, auto, ta, tra, sen, eva, mi, ta, bai, pe, ben, menti, pisca, ta, tra, sen, ke, mendi, mi, ta, bai, pe, no, kiko, mi, abalidata, e, se, mi, ta, weling, pa, ofrecer, por, nara, mes, e, hende, ta, weling, pa, pagabo. Asina, e, se, ta. Anto, nosa, kabe, resa, lesa, proverbi, nan, jes, ocho, anto, jes, edilis, awo, regalo, di, un, hende, ta, habri, ka, minda, pe, e, ta, ribe, di, lanti, di, home, nan, gandi. Kemendi, bo, tinko, kum, kundi, ku, ora, bo, ta, e, gresyendo, bo, don, bo, abalidad, eta, eta, bai, ri, babu, na, luganan, ku, nunkah, ba, pensa. Po, so, bens, ko, pam, entro, bo, mita, bai, diferent, luganan, macha, bonita, mes, anto, botam, e, sin, e, op, cos, bo, disa, wau, 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 pero, eng, tabo, abalidad, tabo, don, alagabo, ye, te, enang, ya? amit, unhen, kuta, skibibuki, imit, akorda, ku, oramak, skibibibuki, et cetera, den, tempe, ma, ase, e, 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 gobernador, anto, pa, mi, tabatat, tremendo, un, muche, young, skibibuki, anto, sin, ta, nase, gobernador, et cetera, ke, mandi, ta, kos, nama, xaloeik, mes, kubo, don, po, um, in, kabo, din, in, kabo, din, mi, tabatat, toka, piyano, mi, tabatat, toka, diferente, konsierto, mi, tabatat, atende, ku, diferente, um, artista, ng, um, asa, artista, ng, di, North Sea Jazz Festival, mi, tabatat, anya, stage, um, um, komo disa, banchi, nanti, stage, kase, ng, um, banchi, nanti, artista, kemendi, bota, 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 sin, amasya, opikos, bota, pasador, di, opikos, pa, sombra, bota, erese, bodong, kemendi, no, pa, sombra, bota, mira, un, cos, tabon, anto, bobayasye, esetanifika, kubotambe, loting, exito, denje, pero, ora, ahabo, kwe, bodong, anto, bodde, suryay, saki, anto, yori, boting, exito, denje, ya, lo, kwa, kodopi, importante, pa, opo, komponde, ta, ku, or, boting, bodong, et, tayo dabu, pa, opo, komponde, bo, propósito, kani, malaga, propósito, parong, ratu, pero, bom, mirah, nantaka, namang, namang, kani, se, bo, ahanya, bodong, muy, probablemente, bota, cerca, of, bota, banda, di, bo, propósito, pero, si, bota, banda, of, si, boting, bo, propósito, anto, yori, bota, discurbi, of, descubri, bo, bo, don, hopi, mas, fásil, po, sombra, bo, sa, kiko, bo, tin, kwa, hasi, pa, opo, ye, ga, e, yori, na, bo, propósito, propósito, ta, hopi, importante, hopi, importante, pero, po, me, kou, mi, sigi, mas, leu, mi, ten, kou, leza, un, versículo, de, predikador, jesun, ya, ora, ta, avondi, hopi, entratabos, e, sistema, de, e, mundo, ta, pone, bo, bo, tra, bo, salante, din, je, de, ocho, pa, cinco, bo, te, tra, bo, te, cam, bo, tempo, sen, bo, te, cam, bo, tempo, pa, sen, wow, pero, pero, hopi, bia, hende, ta, tem, pa, sen, i, na, tem, g, se, na, por, gana, den, tra, bo, an, ke, 90, 90, guste, pero, esen, ti, un, bal, tam, be, bón, agrega, na, je, pero, tim, bia, bota, n, bota, cu, un, de, men, non, se, man, pasa, or, na, te, la, di, tra, or, na, em pensão anteriormente, é muito bom para fazer um curso. Ainda que o trabalho está muito bom, é que o trabalho está muito bom para fazer um local. Isso significa que, muito provavelmente, se você não descobriu o futuro, significa que o trabalho está trabalhando ou realizando um trabalho, com muito provavelmente não completamente bom propósito. Então, é muito importante para desenvolver o trabalho aqui. Quando a porta-bota-bisa, eu vou fazer um trabalho, eu não posso fazer um local que eu gostei, para somar, eu não tenho um trabalho, eu não tenho um trabalho, 8 para 5, etc. Então, o predicador, Jesus, eu sei que o ministro de SOA não está contra isso aqui, mas o predicador Jesus disse que sempre que você me quer, e não fica assim, nada à tarde. Mas, o exemplo de que eu sei que é que me quer entre 8 para 5, de forma que a SOA gosta, mas, depois de 5, o local que a SOA não gosta, não fica sem nada à tarde, para somar, se o sembramento de muita, ou de tarde, tem êxito, ou se não tudo está bom. Então, eu quero entender aqui, a maneira que eu tenho, é ministro de economia, tá, papia, que, é uma diversidade, e, 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 pilar, de nossa economia, para sim, se algo passa, ainda, nos paquete estabil, que, também, 8 para 5, tem um salário, para que, ou seja, ou seja, agora, pandemia, tem um salário, não tem um trabalho, tem um trabalho, com torta estabil, da maneira que nós pensamos, mas, agora, o que eu tenho, para que, seja, para que, seja, para que, seja, estima, onde, é, a habilidade, que, há bem, tem um salário, né, e, a quanta reato, ou seja, e, seja, se, há bem, depois, estamos aqui estudando daquipe, 현is, habilidade, para que, mantenhajamu, sigam achá, para que, sigam achá, para que, ministra, para que, o que é o que é? O que é o que é? É o que é que você precisa e você precisa e você precisa e você precisa para entender, você tem um bom trabalho, etc. Mas, para você não se fazer coisas assim como você tem no meu restaurante. Ok. Nós vamos para o propósito. Damos a nossa receita um rato. Acorda dia 26 já domingo dia 26 nós temos serviço de liberação nós temos um bagulho de liberação enquanto Erco 670 9626 propósito propósito está assim na importante para dois motivos também como eu estava indo na aula o propósito é que está com estresse é que está com frustração etc. Pongamos nós temos que meu propósito está do na aula meu propósito é que eu tenho dúvida é que eu estou indo para do na aula no povo, etc. sim meu propósito está para do na aula no povo, etc. bom, é muito bonito e agora eles estão dizendo que o senhor não vai falar para ver o pai para ver o pai e mas tem um que tem que estão o alguém tem o o o botar-se ping, 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 ping sang, sang, na bonego bang, bang, bang bonego bang, bang, para nos traga sang ou botar-bisa flea não, esse é não está meu propósito é bacana sangue sim, pero torre, não está meu propósito que a mente é propósito está ponevo está focus, de focus que a mente não pode chamar para flea não pode chamar para sambuia, não pode chamar para yencos, pero se é não, está dentro de área de dunales automaticamente botar-bisa largue para sombra é não está parte de o propósito bacana de que a mente propósito está dando-nado focus está dando-nado focus para sombra, não está corre que vai ah, 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 ah está a lavo mente alto não, está a vendimento piscar não, bota que é de focus bota que é de focus para sombra boça bo don E vou usar 4 e 3 Antes de tudo, se eu não quis dizer Diferente coisa do bom ano na China Eu quis dizer E não quis dizer De minha linha de propósito A minha propósito Ou eu quis dizer Que eu quis dizer Mais tarde E eu quis dizer Mas como eu quis dizer Mas eu quis dizer Para entender Então, agora eu vou fazer um propósito para que você tenha um estresse e você tenha um foco para o qual que você está. Então, agora eu vou foco para o qual que você está, você vai seguramente ter um êxito. E você vai ver que o curso é amplo e você vai ver com um favor, muito importante, e um favor para o dono. Então, se você não me conta, eu gosto de música mais também, mas agora eu vou ouvir um bom cantante. Antes eu vou ouvir um bom cantante, agora eu vou ouvir um corpo limpo e eu vou ouvir um bom cantante. Então, quando eu vou ouvir um bom cantante, eu vou ouvir um bom cantante, ou sarcasticamente, ou sarcasticamente, para soma eu sei que é uma outra parte do meu propósito. Bom, eu vou ouvir um bom cantante e eu vou ouvir um bom cantante. Eu vou falar um bom cantante, mas o bom cantante, eu vou ouvir um bom cantante. Boa. Ora bobaiac bo proposito anto hope ia botabisa vedni masyal-loig miss ku botapapia ovidong botapapia ovid proposito pero barika namang akolectra unting kones kumiproposito flow djunjilugane balasing nyung noting jáber of dano ting conhece com meu propósito então eu me era na pomba gasolina meu propósito pero é nota e tanque wow wow como eu espero que eu tenho medo de exercer o propósito porque a mentalidade eu tenho que eu tenho sem mitin kukome onde botinha son botinha son pero ten ne ten ne bêblet bisavu busca promê e reino de dios e su justi se ante sa que te parte do si e tu cos lo wodo agregar navo e tem anos não compre de que se me busca o reino de dios e justi e te dun me descubri mi don me descubri mi propósito anterior e tu cos lo wodo agregar navo era me que bisavu que me assina tanto testimonio que me no pobisa a minta na rádio pa sombra tinha assina tanto cos que me arranha agregar sim que me atrape e sim que me apide pero automaticamente non tabin que me di un manera que botam mira para na me assina un rende 5 by cap de cosas que aumenta nos pap o de don nos pap o de habilidad nos pap o de propósito pero mi que pa o comprender ora bo busca pro me e reino de di di justicia tu sobra lo wodo agregar navo anto mi tin suficiente testimonio on te en an co conoscemi sa tambe lo qual comita papiando dije ke mendi un manera pa sa tambe ku botakan nando de mbo propósito ta ora botam mira e kosen wodo anyadi agrega navo tin kosen kutayega seka bo kubo no ase esfuerso pa boting nan tin kosen kubota hanya ibo no apuntra patinan tin kos nan ku ta yega nan bo financieramente anto bo notaba ta ting e posibilidad pa po yega na isaki anto yore eto un indikasyon hopi grandi ku eta parti di po propósito kemende bodong mapone kaba ribon lista kiko migusta kiko mita willing para sipornada et cetera pero na propósito ora bo apropósito e kos nan takana yega navo no e gasolin portan not takana yega navo pego as mit popis sabo tin hende kuta duna am bondi gasolin o forma pa nos po gumbar gasolin pa nos po bibba kemende as ta e se ta so sude kemende as ku ora gasolin subi mit tanjando bon di gasolin pa sin am po kubri e gasto nan di gasolin antem mit pide ku sempur eta deposita um bondi gasolin pa asina nos po kore nos auto e haci e traball di dios ora bota si bo kosta segun propósito ta pese sempur tende kiko mit ap ki ora bota haci algo den propósito pese sempur tu seminario kuno sa asi kese inan no sta se por nada pa sombra si eta dios su propósito el sogo pa tu rene lo come no me se pone vip no me se pone bibida kukiko no me se pone 125 florin pa retrit kukiko non mister ami krisyanan non mister krisyanan kuta cobra ta pasombra na no a komponde e reino di dios pasombra nos a organiza diferente evenemento nunca nos a cobra e nunca nos no a queda kudebe inibashi pasombra ora bota se den propósito e n te pisa e wete matri n de seminario un mi po depositar 50 100 flogin 200 e a me pon 500 flogin t n e cominda tu e no kutabin come gratis a me ta kubri tu e e cominda pa nan e lugar me ta dun abo 100 pa sin bo po yuri lugar sin kumi pidi nan ta hasi ta pensei nunca lo mi po cobra pa isaki anto pensei yunan di dios ten kukumisa na sin kone se reino na ten kukumisa kone se su isti ya e pa nan po comprande kutu lo kual kuh nan hasi ta wodo agregar de mes e te bisabu por nada banye e por nada pote dunye pero de mes un ruse et bisabu kukada tradot merece su pago kamendi di un of otro forma amin no miste bringa po somba bebo te bisabu e la mano su disciplina et bisabu non wori ku oro non wori ku plata non wori ku paña non wori ku nada kawon ora bobai e bom miste woldu bendiciona kamendi awon ki wetni marta not bibando den e mundu wetni marta not bibba den korsou per ed bibba riba korsou passoumbrat te pese noticia nan e nota influenciami passoumo minota bibba de ekonomiya di e paiz bon bon minister tulo kual kata si ondo mita aprecia ton amigo fiel di mi tambe pego ekonomiya di e mundu e nota sigur bom amira pandemya e nota sigur kamendi awon bay kum de e reino di dios iso justicia anteriore mamira ku nunca mi po tab baxi passou e reino simpe ta stabil simpe ta stabil noti problema ku pensiun ku mese subi pensiun ku balastin ku cambiamenti balastin e balastin akeda pa dos mil anja quater mil anja seis mil anja e mese un 10% pota reclamar tantos de 10% pero ela queda mes un 10% e astra me po sabo tambi ora bo stima dios i bo sa ki dios asi pa bo e 10% nota ni conta et et tamine un un te compara kolo qual ten gana gana de don a dios pa sombra ora bota biba dembo propósito tur cos lo wodu agrega nabo si mitra si pero dios te prove et te prove un manera pa mi cum nota cansa mata kurpa pas matrun tra bo com mitra se kus mag mitra lanta bay as e nota cansa mi pero et suficiente pa mi po kubri mi cos nan ora bota in propósito bota di focus bota di focus e vete niti un koi dominoy dana yun tabu bagana sen no 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 mi po baya dominoy si o mi falta mi tin tempo despair mi kasta na ordo mi yun ordo mi po bin wak dominoy pero mi min tin tempo pa dominoy no dominoy tamalo no no pero mi dimostrava y focus y focus si si pero vos goberno na Holanda ya e no forma e la forma e no te interesa a mi a mi mi no te work con politica mas mas pa sombra a work que me te lage el gobierno de di di gober mi y me da si uso de posibilidad kuting ribe planeta terra of nakasaw pes buntanyami masya ding tu noticia nang etc etc pas sombra e noticia di mas granita wag pa bo alma tasalba wag pa stima e po bernang wag pa bo bisita e prisong wag na hospital pronto tam nos lo bai wak pa porta nam pa habri pa nos po bai hospital nos bai prisong porta nam tab habri pa nos po bai hospital tam be si tem un hende kupa habri porta kus nos pod drenta i reza quenna duna nam palabra yamami na 680 9 626 habri porta pa nos pod drenta na um sistema legal in neti ya kemendi tur ekos nan agi ta kana yega nabo tur ekos nan ki kemendi os papadid don propósito anto e reino di dios tapone ekos nan agga mino asopra hope tempo da pa se mino posige pero si bo kemasa informasyon appena 680 9 6 26 posso missa ko pijende amira esaki nan nan gusta etopiko aki pa soma nan kesali for di lo qual ku nan ta aden propósito ta liberabu for di stress propósito ta liberabu for di frustrasyon anto un bon komunikasyon ku dios ta iudabu pa popo erese esaki na metin kubai na un otro party metin kubai na otro party hopi hende ti medo de liberaxon hopi hende not comprande liberaxon timbya nan ta pensa ta gritamento di jabal demonio nan etc timbya liberaxon tutum lugar sin yu hende sa kiko ta passano ibanda may am ku hende ku ora nos bay ora mabari sa kune anto etabis sabo ku promibyading nang bida nang po amira ng kasa din ng sonyo anto mamira tambe oro kumi ari sa kuhinde nan nan nang tapo un komunion nang punen asini ku nang kas pero mas tando kuh johnny walker of a video nan kuh nan tin wak prume pa sin nan po tin nan komunion ku otro pero des kumase orasyon ku nan nan wadu liberax kuhinde liberasyon ta kosna interno tamen nan ku rabia nan nan ku rabia nan ku falda podong tin un spiritu ku ta goberna e ari anto bo non por asin anto bo mister wadu libera kuhinde hasta krisyanan si 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 hasta krisyanan pot tin algun demonya aki aya takana kune anto dios ta yamando nos pa nos pota su temple awo kon nos pota su temple e ainda nos tin diverente kostan di suciedad den nos ainda nos ta pegana alcohol nos pegana na na adicción mas tanto di alcohol adicción di segre of qualche droga etc of tambi hepate sexual etc ta un adicción anto bom mister word kota kare min not bis kubu not imar di tin comunión kubu union kubu kasa pero mi ta papiando ku si et un adicción si si kada en kubu mira bom mira e blá e saio so move y acaba moment bai tu caminda pot sak kubu kibra esak tiende kubu marana casino na polarelos nombra briete na polarelos e moda de sen espiritu di mamot mese korte de nome de kris isus ti much nan awod inisya inisya tanifika hene nan kutaha si mal uso di much akumisa algo kunan anto na grande bota mira ku sieto espiritu nan ta manifest poka di wende ta yamami no sa keda dibay papi bek pero hende nan anto please e persona ki yamami berk bota ta hopi kosa sosede esimaki anto mita bay wakum mi po an ap pero dugo di hopi ap mita perda nan ti ora pero tinhendo kutawodo molestia anto exacta manifestia manifestar demo matrimonio kame di timb ap punga di combo matrimonio tabai malu di kon hopi hende ta divorciar asa den krisyan ta pasomba tin spiritu nan kuta sigi perseguibu se di generasjon of di relasjonan kubat tin din pasado anto esaki nan nam mister wad kibra kame nijá domingo dia bintiséis di mai tin diferente liberasjon pero bintiséis di mai bini bini busko un hende si bake bine anto 6 setenta 9 6 26 metadunab il location anto nostino sibichi anto iori bolobo wad libera de nome de kris jesus kada bon ergo bostum mítiung bai 6 setenta 9 26 kwa rive nostri bici nantam b te otsi man kujos ké dánki paskutche e programma 7 area di rikeza scucia posirbido vitni marta tour jarra son di 6 or pas 7 or di ma inta na radio mas 99 bopo suskribi e sigi nos riva facebook youtube di life changers si botin pregunta of que mas informacion bobo etnos liberamente na 6 70 96 26 korabom notin fe sin action